Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Pessoal, antes de começar, eu quero convidar vocês para participarem da Bitconf, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 com vários palestrantes e vai ser muito legal para fazer um network e conhecer informações dos bastidores. O primeiro link da descrição vai ser sobre esse evento, então corre lá para dar uma conferida. Meus amigos, somente nas últimas 24 horas a criptomoeda Terra Luna derreteu 87% em relação ao dólar, sendo que a Terra USD ou ST também passa por uma queda absurda. Essa situação certamente é inusitada no mercado de criptomoedas e tem chamado a atenção dos investidores e até de reguladores. Isso porque ao constatar o desmoronamento do ecossistema Terra, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, pediu força na regulamentação de stablecoins. Essas moedas deveriam ser atreladas ao dólar, oscilando pouco em relação à cotação da moeda norte-americana. Contudo, essa derrocada pode provocar uma onda de pressão sobre o setor. O ecossistema de criptomoedas da Terra envolve a criação de um stablecoin algorítmica que trabalha em conjunto para manter a moeda com seu preço pareado ao dólar. Para isso, é fundamental que haja uma harmonia entre a Luna e o ST, chamado de projeto de PEG. No entanto, esse PEG tem sido perdido em várias ocasiões, o que pressionou o mercado a imaginar que há problemas com a moeda. Assim, muitos investidores estão vendendo suas posições em Luna, o que coloca em risco o ST. Nas últimas 24 horas, a queda da moeda Terra Luna já alcança 87%, com cada unidade cotada a R$ 3,63. No par de negociação em real, a Luna só é listada pela Binance, cotada a R$ 16,00 e com uma queda de 89%. A situação piora ao se aumentar a janela de observação de preços, visto que a Luna custava US$ 119 a um mês. Dessa forma, a queda passa a ser ainda mais brutal e alcança 95% de perdas para os investidores. A própria stablecoin Terra USD-UST caiu 42% nas últimas 24 horas, com a perda máxima de 70%, visto que essa chegou a ser cotada a R$ 300 por unidade. Ou seja, essas moedas estão longe da estabilidade e ainda não há definições para a resolução do problema, que só agrava com as vendas no mercado. Na manhã dessa quarta-feira, o cofundador da Terra, Dukwon, divulgou em seu Twitter que entende que a situação não está fácil para quem acompanha o projeto. Assim, ele espera que a saída para esse pesadelo seja encontrada e alivie a pressão para sua comunidade. E, meus amigos, a Luna é uma moeda recente que bombou no passado, no início desse ano, chamou muita atenção e trouxe muitas novidades. Mas acabou passando por esse problema que também deve ter colaborado com a queda do Bitcoin, além de outros fatores, claro, como a alta de juros nos Estados Unidos. A Terra Luna está numa situação crítica e a credibilidade do projeto meio que foi para o saco. Então, pessoal, muito cuidado porque existem quedas que significam a oportunidade de comprar e de entrar em projetos. Mas é preciso discernir bem o que é risco e o que é loucura.